Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. 6ix9ine é preso junto com o P.D.E.R.E. Young Thug é liberto depois de anos de prisão. Atualizações sobre o caso do P.D.E.R.E.R.E. também. Tudo isso e muito mais coisas, você vai ver aqui, no trap semanal de hoje. A cena tá se movimentando lá na gringa. Não pra um lado muito positivo na maioria das vezes, mas a gente vai ver tudo isso agora. Mas antes, não esquece do like da inscrição, já aqui no início do vídeo, isso é muito importante. E pra quem quiser apoiar o canal de uma forma mais direta, considera se tornar membro aqui. Isso vai ajudar bastante a manter e melhorar a qualidade do canal. Agora sim, vamos pro vídeo. E finalmente o Liu Uzi, ele voltou, depois de um ato sem lançar nenhuma música. Em 2023, o Liu Uzi lançou Pink Tape, até então seu último álbum. O problema é que esse álbum, apesar de eu ter gostado bastante dele, se tornou o mais odiado do Liu Uzi e de muito longe. Não sei muito o que aconteceu em relação aos fãs, mas o álbum em si é muito mais experimental do que qualquer outra coisa que o Liu Uzi lançou. Tem desde pop rock, até indie e trap no álbum. Então, dá pra entender porque as pessoas não gostaram tanto assim. Elas gostavam do Liu Uzi antigo e não curtiram essa versão dele. E depois de todo esse hate, o Liu Uzi não lançou mais nenhuma música, nenhum single. E ficou nesse ato, talvez pensando no próximo álbum e como agradar os seus próprios fãs, já que eles não estavam felizes com ele. E foi então que no dia 1 de novembro de 2024, o Liu Uzi lança o seu novo projeto, o Eternal Atake 2. Que eu não sei se todo mundo teve a mesma sensação que eu, mas, ouvindo esse projeto, ele me lembrou muito os álbuns que o Liu Uzi lançava lá pra 2016. Não todas as músicas, lógico. Mas eu percebi que, em algumas, ele tava tentando se reconectar com esse público daquela época. O que me agradou bastante. Bateu aquela pura nostalgia de ouvir o Liu Uzi daquele tempo. É lógico que esse álbum, apesar de experimentar em algumas músicas, em outras, ele tá voltando às raízes. E tentando se redimir com esse público, que odiou seu último projeto. Eternal Atake 2 pra mim, foi muito bom, mas lógico. Eu tô falando isso, só com as primeiras impressões. Eu preciso escutar mais algumas vezes, entender sobre o que ele é. Mas, e vocês? Vocês curtiram o álbum ou não? O Young Thug foi solto. Dá pra acreditar nisso? Todo mundo achava que ele nunca ia sair da prisão. E, olhando os rappers que tão presos também, tipo, o IWML e o TK, que fizeram atrocidades. Mas o Young Thug, ele tava sendo acusado por coisas muito maiores. Então, a gente já tinha aceito que ele ia ficar pra sempre lá. Só que em 31 de outubro de 2024, isso mudou. O Thug, sim, ele foi condenado e culpado. Porém, ele foi solto com alguns acordos. Ele foi condenado a 40 anos de prisão. Só que os últimos 20 serão perdoados, porque ele vai ficar em 15 anos de condicional. Ou seja, ele vai ficar na rua. Mas se ele fizer qualquer coisa, qualquer merda, ele volta pra prisão. E vai ter que cumprir uns 40 anos inteiro. E esses acordos que ele fez foi. Ele tá proibido de frequentar Atlanta pelos próximos 10 anos. Só que, a juíza mandou que ele volte à Atlanta pelo menos 4 vezes por ano. Só que, não é pra ir normalmente. Tipo, ir lá ou pra qualquer coisa desse tipo. Na verdade, é pra ele fazer palestra nas escolas. Contra a violência. Contra armas. Contra gangue. E todo esse tipo de coisa. Ele também tem que fazer 100 horas de serviço comunitário. A cada ano. Durante toda a condicional dele. O Young Thug também tá proibido de se associar a qualquer membro de gangue. Ou qualquer outra vítima. Com exceção do seu irmão. E também do Gana. Ele também não pode promover gangue. Fazer sinal com a mão de gangue. Promover qualquer tipo de facção. Ou até mesmo, falar de gangue ou armas na sua música. Então esquece. As músicas do Thug. Ele não vai poder falar nada do que ele já falava. Senão ele vai voltar pra prisão. Mas, pelo menos ele tá livre. E falando nisso. Traz um prêmio pro advogado do Young Thug. Porque, o maluco, foi o craque do jogo. As atualizações sobre o caso de Diddy. Estão cada vez piores. O Diddy tá sendo acusado de agressão sexual contra uma criança. De 10 anos. Mano, se liga só nessa história. Segundo os novos documentos. Que foram revelados pela TMZ. Tem um novo processo sendo aberto contra o Diddy. Em que o homem alega que foi abusado por ele. Quando tinha 10 anos só. Segundo a denúncia. Isso tinha acontecido em 2005. E esse menino. Era tipo um rapper aspirante. E foi aquele mesmo papo. Que o Diddy sempre dava pra todo mundo. Ah, eu vou te fazer famoso. Pode vir no estúdio. Eu vou te gravar. E bom. Os pais do garoto. Levaram ele lá no estúdio. Pra conhecer o Diddy. E, supostamente. Gravar as músicas. Só que. O P. Diddy. Pediu pra ficar a sós com a criança. Tipo, num hotel. Isso antes da gravação. O que, no mínimo, já é muito estranho. Só que. Os pais. Eles não desconfiaram de nada. Já que. O P. Diddy era super famoso. Então. Eles confiaram muito nele. Em todo esse papo de. Ganhar dinheiro. De fazer o filho dele famoso. No documento. Diz que. O P. Diddy perguntou pro garoto. Se ele estaria disposto a fazer tudo pra se tornar famoso. E o garoto disse que sim. Então. Depois de tomar umas coisas. Refrigerante. E tudo mais. Aconteceu o que vocês sabem. E bom. Isso é só uma das novas acusações. Tem muito mais. Um advogado deu entrada na justiça de Nova York com dois processos contra o cantor e produtor musical. Num deles, a acusação é de drogar e estuprar um menino de 10 anos. A vítima diz que sonhava ser cantor de rap e foi levado pra uma audição no quarto de Sean Combs, num hotel. A outra suposta vítima tinha 17 anos na época. Mas beat quer dinheiro. Os mano quer dinheiro. Mesmo querendo um animado. Esquece o passado. Reviva o presente. Eu não estou ausente. E esse é mais um rapper que você deveria conhecer. O Locke Tavares é um artista de rap de São Paulo, lá de Santos. E o Locke, ele começou no gancho da rap e foi influenciado muito pela cena da Califórnia. Mas ele até participou de outros grupos de rap aqui no Brasil. Só que, em 2015, ele precisou dar uma parada na carreira dele, pra se dedicar à família e etc. E passou um tempo parado. Foi só lá em 2019 que ele voltou pro rap. E nessa nova fase dele, ele não voltou pro gangster rap em si, que era uma coisa que ele curtia muito. Mas sim, voltou pro trap. Em 2020, ele lançou Eiffela, em parceria com Rafa Moreira. Já em 2022, ele lançou uma parceria com um artista angolano e foi a música Bolso Cheio. E também lançou a música Fallen Stars, que no YouTube tem 200 mil views. E atualmente, o Locke Tavares, ele tá trabalhando numa mixtape dele, chamada Desobey, que tem uma previsão pra ser lançada ainda nesse ano. E essa mixtape tem um conceito muito foda, de uma busca espiritual e uma rebelião contra o próprio sistema. O Locke Tavares aqui, mostrando a trajetória de tentar se encontrar, tanto espiritualmente, enquanto música mesmo. Ele descreve esse trabalho dele como um mergulho na sua própria jornada, pessoal e interna. A mixtape já teve dois singles lançados, que é A Graças a Deus e A Purple Rain. Enquanto A Purple Rain traz uma crítica muito sutil e original sobre o mundo do crime, A Graças a Deus traz uma influência enorme da rua e de todo esse lance gangster. Então vocês podem perceber que é uma dualidade mesmo que ele tá tentando criar aqui, pra mostrar que nem todo mundo tem um lado só. E mano, se o Locke foi apadrinhado pelo Rafa Moreira, eu acho que vale muito a pena vocês escutarem ele. Então, depois se liga no que ele tem a mostrar. E o 6ix9ine foi preso junto com o Pdiri. E isso nem é zoeira. O 6ix9ine foi preso de novo por violar sua liberdade condicional. Ele viajou pra Las Vegas sem permissão. E também, ele usou drogas, o que ele não pode fazer na liberdade condicional dele. E ele disse que esse teste de drogas tá totalmente errado e que ele não usa drogas faz muito tempo. Eu não sei se é verdade, mas o 6ix9ine, ele tá no condicional desde 2020. E só faltava seis meses pra ele sair de tudo isso. Essa condicional dele é por todo aquele lance ainda de gangue, onde ele teria entregado sua gangue inteira. Só que o 6ix9ine não consegue ficar fora de problemas. Já que ele já teria violado sua condicional. Isso alguns meses atrás. Depois de entrar em uma confusão junto com a sua ex-namorada. Onde ela e ele teriam se batido. Ela teria sido presa mais uma vez. E ele teria entrado em liberdade condicional de novo. Só que o 6ix9ine, ele tem vários agravantes. Até mesmo porque ele tem um histórico muito grande. Por todo aquele lance de assalto à mão armada, envolvimento com gangue e todas essas coisas que é desde 2020. Então, agora ele tá esperando um julgamento. Pra ver o que vai acontecer com ele, mas, sendo sincero, pode ser que ele volte pra cadeia e fique por muito tempo lá. O mano simplesmente não consegue ficar quieto. E sim, é verdade. Ele tá na mesma prisão que o Pediri. Mas e aí? Vocês acham que ele vai pra prisão de novo e vai ficar muito tempo lá? Ou vai conseguir safar dessa? O julgamento dele tá previsto pro dia 12 agora. 12 de novembro. Então, a gente vai ter mais notícias. Até lá. Ele continua preso. Fala aí. Eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. E aí